Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente trouxe mais uma música aqui para o canal. E vamos lá! 1, 2, 1! Don't know what you're saying You're flying higher than a plane And you're not complaining Tua voz me chama, sobra as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte irmão me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E a minha fé será mais firme Senhor em tua presença Me ame-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que em tudo em ti confie E a minha fé E a minha fé será mais firme Senhor em tua presença Ao teu nome Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer, somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E se você gostou desse vídeo Já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no canal E ativando o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Tchau!